Olha a reação da Vanessa vendo pela primeira vez que eu prometo de não, bomba d'água o saco roncando mais do que eu, correia de qualidade duvidosa quer dizer a gente sabe né a gente só reza para não ser tudo isso que que pode ser a reação da Vanessa vendo pela primeira vez que eu prometo de não E aí vai olhar e falar nossa um escapamento E aí galera aí tá aqui no mecânico que nós vamos fazer uma revisão É então tem outro lá na ponta Da hora galera escape aí vai fazer a revisão agora mecânica mesmo né os freios aqui tá vindo os freios da MQC Os traseiros estão bem ruim aí tem aqui o cárter né a babadinha de óleo é de lei né tem jeito Oi é o protetor de calor né é isso galera então vamos nessa tudo inteirinho vai fazer a revisão só já era E aí tem novidade esse final de semana hein galera vamos lá para os diagnósticos Bomba d'água o saco roncando mais do que eu carro tava fora de ponto um pouco mas tava A correia a correia ao cara o Alexandre já levou correia dia aqui ó correia de qualidade duvidosa Justa principal aí Joadinhas a correia Ó a diferença ó se liga essa daqui é o padrão original ó Você vê ela tem uma malha aqui ó Essa daqui aparentemente ela até tem aqui uma malinha mais escura Mas você vê a diferença de peso de uma pra outra só de pegar assim você você vê a diferença Né então o restante tá aí né vai trocar bomba d'água que tá roncando já Vamos trocar os óleos óleo de câmbio de motor Uma bomba d'água aqui já ó Ó já tá aqui uma zeradinha ó Ah né já tá com tudo desmontado aqui já vamos trocar Que depois se der pau tem que desmontar tudo de novo E aí é outra mão de obra né então aí não vale a pena né E é isso Então vamos Vamos Olha lá a ferramentinha tá vendo tem uma ferramenta certa aí ó pra botar no ponto Pegar os alfa x O que que aconteceu não sei Quer dizer a gente sabe né a gente só reza pra não ser tudo isso que Que pode ser Mas eu já vou explicar pra vocês como ele desmontou ainda Dá um tempinho aí que eu já volto Então vamos lá vou explicar pra vocês o que que tá rolando lá no carro né É uma semaninha atrás ele acendeu a luz de óleo Em marcha lenta Quando saia ele voltava normal Aí a gente veio Aí a gente veio Colocou um aditivo daqueles no smoke sabe No óleo O carro não tá fumando Aí a pressão subiu A pressão tava baixa Pôs o medidor O mínimo tinha que dar 08 Tava dando 05 05 É Vamos trocar a bomba E aí como já vai abrir já vai tirar o carto Vai soltar os mancal Vai tirar o vira E aí já vai dar uma olhada como é que tá Os mancal lá e tal bonitinho né As bronzinas Se não tá comida nem nada Porque pode tá dando fuga de óleo em algum lugar Ali né O desgaste das bronzinas e tal Então nós vamos ver porque é mais barato fazer isso do que fazer o motor inteiro né Então daqui a pouco eu vou lá e mostro pra vocês Olha o carterzão aí Essa aqui eu acho que foi pro saco Mas lá em cima até que tá tudo bem ó Não tem nada marcado Nada zoado Só dá um trabalho hein mano O cara perdeu quase metade do dia só pra conseguir levantar o motor aqui Pra conseguir arrancar o carter daí Vocês pensam que é fácil né galera É vida de francês ó Mas até que tá Pela quilometragem até que surpreendeu Vamos esperar agora Aí galera Bomba nova Não pisca mais a luz lá Ela dava uma piscadinha bem de leve É isso Aparentemente Tudo sai Tchau 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 Tchau